Vou trazer mais um apartamento aqui no Brooklyn, apartamento aí novo, nunca habitado, tanto para venda quanto para locação. Então, aqui a gente já tem essa varanda enorme, lembrando, como sempre, você pode tirar o castilho se quiser e ampliar toda a sala para varanda. Agora, ela já está aqui com o fechamento em vidro, essa varanda em L, aqui com essa super churrasqueira, dá para fazer bastante coisa aqui, está tanto para venda quanto para locação, 213 metros, aí já tem um ar condicionado aqui na sala, dois ares condicionados. Aí tem esse espaço aqui que você pode fazer, de repente, de escritório, também com ar condicionado, e aqui a área de serviço. Uma dispensa, um banheiro, um barato de serviço e um banheiro de serviço. Então, a gente, aqui já tem a cozinha, então aqui a gente está na sala, né? Então, aí você tem acesso à churrasqueira, e está no churrasco, na churrasqueira, você consegue ter fácil acesso aqui à cozinha. Esse é o verdadeiro conceito gourmet. Então, você não precisa levar, você não precisa passar a carne, a comida, essas coisas pela sala, então ele tem fácil acesso à cozinha. Então, o legal também que eu achei que é diferente dos outros, essa outra varanda, tem gente aqui, por exemplo, que pode fazer uma sala de jantar. Agora, eu mostro o quarto para vocês. Então, a gente vai ar condicionado e armário. Lembrando que ele está tanto para a locação quanto para a venda, e ninguém nunca morou aqui, então, está no fim. Esse é o primeiro morador, quem comprar ou alugar. Aqui é a segunda suíte. Também vai adicionado, os armários. E agora, eu vou mostrar a sede de massa para vocês. Então, aqui, logo na entrada, a gente já tem esse super closet. Dois banheiros. Na suíte. Eles chamam de senhora, né? Tem essa marinha também. Com a perciana embutida. Primeiro banheiro, na suíte. Com duas cubas. E o segundo banheiro. Que geralmente fica para o homem. Ou não, né? Depende. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Mais informações sobre preço, metragem, número de vagas de garagem, condomínio IPTU, a gente coloca aí embaixo. Valeu!